Música A IES Brasil está fazendo 40 anos, eu estou fazendo 40 anos, comecei com 16 anos como modelo e conheci a IES Brasil entre 19 e 20 anos de idade e as histórias da IES Brasil junto comigo se confundem, se juntam bastante porque a botinha que muita gente tem na memória, aquela botinha de amarrar, na realidade é a bota da IES Brasil que eu usava tanto, 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 tanto no programa com todas as cores, mas a branca obviamente, porque era Rio Brasil e que a Grandene acabou fazendo a botinha de amarrar de plástico, ele sempre esteve à frente de tudo e de todos e quando ele me convidava para fazer os desfiles, ele perguntava assim, posso tirar o fogo? Posso tirar, deixar você sem sutiã? Posso deixar você com uma transparente? E eu topava absolutamente tudo pela confiança que eu tinha nele, que ele sempre teve em mim e eu acabei virando quase que eu com muitas meninas, mulheres e pessoas que vocês vão ver hoje aqui com ícones dos anos 80 eu acabei virando também um pouco a cara da IES Brasil e eu tenho muito orgulho disso Eu era mais modelo do que manequim, porque eu nunca fui tão grande como na época as mulheres e as manequins tinham que ser maiores eram consideradas como cabides, elas tinham que ser muito magras e ser muito grandes e eu não era, tenho um tamanho normal e sempre fui mais cheinha, então nem eu nem a Luísa a gente fazia muitos desfiles mas eu vejo, por exemplo, que hoje em dia essas coisas estão se, não é que acabando, mas estão perdendo a força no desfile da minha filha, como você citou, eu vi mulheres gordas, eu vi mulheres bem magras eu vi mulheres mais velhas e novas, eu vi trans desfilando, então é uma coisa que assim, todas as tribos agora são bem-vindas porque eles têm que pensar em vestir todas as tribos, não pode ser só aquelas mulheres altas, magras e tal se não, não vai vender, então eu acho que agora o desfile em si não é mais aquela coisa meio de esquelética, aquele biotipo agora você tem que ter atitude e as mulheres que estão aqui fora, as meninas que estão aqui fora, os meninos que vão desfilar estão aqui fora, eles têm muita atitude eu acho que a gente dava a cara pra bater, mas a gente não sabia o quanto batiam na gente, porque não tinha internet hoje quando a gente dá a cara pra bater, a gente sabe, a gente sente, porque com a internet ficou muito mais fácil, né hoje em dia se eu visto, se eu corto o cabelo demais, eles não gostam, reclamam, se eu boto alguma coisa na cabeça, reclamam se eu tiro alguma coisa da cabeça, reclamam, então antigamente era uma coisa assim meio que mais devagar, mais vazado mas eu acho que se o Simão estivesse aqui hoje, ele estaria apertando o botãozinho e dizendo dane-se, entendeu, vocês todos, eu quero mostrar a minha moda, eu quero mostrar o meu jeito eu quero, mas na medida do possível ele estar aqui e eu acho que a gente tem que respeitar muito essa coisa de das pessoas poderem viajar, voar, entendeu, das pessoas poderem se mostrar, as pessoas poderem é tão gratificante quando eu vejo a frente, porque ser igual a todo mundo, eu não sei se vocês concordam comigo mas eu acho que tem muitas mulheres com a mesma cara, com o mesmo cabelo, com o mesmo tipo de corpo até, sabe estão fazendo coisas na boca, no rosto e tal, que fica muito parecido então eu tenho muito medo disso tudo, de onde a internet está levando a gente, de onde a loucura das pessoas está levando a gente quando eu vejo alguma coisa assim que alguém ousa, faz alguma coisa diferente, faz uma coisa mais tida como não normal mas como é uma coisa mais difícil de se ver, né, porque está tudo muito parecido a gente bate palma, então eu acho que é que hoje, como o Tomacito falou, é uma coisa mais para ser para a gente admirar, bater palma uma história que existe, que está tão forte ainda você vai ter um filme, né, sobre a sua vida, que está sendo preparado e tal você já pensou como esse lado modelo vai estar nesse filme? e aí eu queria saber também inclusive eu já pedi, eu falei que eu queria que a menina que for fazer eu vestisse Yes a Yes, ou seja, ele buscar, tentar fazer as estampas da Yes e tudo, como eu disse a minha primeira foto da Rede Globo, eu mandando os beijinhos e tal, que eu assinei o contrato eu estava toda de Yes, então tem que estar já tem nome a esse filme? tem pode contar? acho que não mas é bem a minha cara eu queria entrar todas as vezes aliás, eu queria que entrasse só uma, eu que pedi hoje a segunda vez, eu só queria que entrasse uma vez é... e eu... a única coisa que eu pedi é que tivesse mais o tamanho da roupa que eu usava antigamente porque normalmente, agora as pessoas mulheres usam assim, e eu usava quatro dedos abaixo da pepeca eu não via o corpo como uma coisa errada ou feia, e a minha mãe sempre dizia pra mim, eu prefiro mais você com pouca roupa do que muita roupa então, botei isso na cabeça, que a minha mãe achava ok é... é... era pra ela né, eu não sei qual idade que eu tinha, 16, 17 anos, eu tinha que ter aprovação dela e se ela gostava e curtia, quando eu fui fazer minhas fotos sem roupa pras revistas masculinas, eu levei minha mãe e ela ajudou a passar óleo no corpo, falava pras pessoas que devia botar, quando botava roupa, ela devia botar vento, o vento supir pra parecer mais, né mas sempre também teve uma cabeça bastante aberta, então, se pra ela, que era pra quem eu deveria me preocupar ela dizia vai, quando Simão falava tira, eu falava, minha mãe vai adorar eu lembro que eu fiz permanente, que na época as pessoas usavam muito permanente, naquela época, né, no cabelo e isso daqui foi feito, essa foto foi feita em Santa Tereza, no estúdio em Santa Tereza quer dizer, eu tenho muito IES na minha cabeça, sabe, muito, muito, muito poderia contar zilhões de histórias, ele me perguntou uma história, poderia contar muitas histórias da IES você tem o seu acervo ainda? o que eu tinha, a Sasha me roubou eu vou lá pra Nova Iorque, tá lá, eu tô muito triste com vocês, fazer o que, né, eu tô apaixonada